Estamos no ar, galera topzera de bananeira trem, isso aí galera, seja bem-vindo ao nosso podcast na lista podcast e vamos começar mais um podcast bacana, galera depois vocês falam esse áudio está bacana, essa imagem está bacana e hoje, galera nós temos aqui um convidado muito topzera, cara imagina um cara humilde, gente boa e super famoso, cara cara, aqui ó, vou te apresentar, ele vai se apresentar, cara, seja bem-vindo, se apresente a galera, galera, obrigado hein, João Custódio aí, doador, brincalhão aí, na correria sempre aí, mas tendo marco, batendo pra andar, cuidado que tá aqui hoje pra dar uma zoada com você daqui ou dar uma subacada aqui hoje, que eu nem queria, isso aí ó, que eu nem queria, eu já até peguei assim, que eu nem queria, então é isso aí galera, cara, nós vamos estar batendo um papo com ele aqui, ele que é um digital influencer pesado aqui da região, Belo Horizonte, Minas Gerais, ele é um cara foda, velho, ele tem história pra caramba, velho, ele é foda ou não é, mano? tô tentando, né, ficar ainda, né, forte ainda, tá chegando lá, tá chegando lá tá chegando aí, o cara tá ligando o bom que ele é humilde, é um cara humilde, velho, um cara que veio aqui, um cara que realmente abraçou a ideia de estar aqui no podcast e, ô cara, mas como que funciona esse negócio aí de ser influencer, cara? É legal, velho, e como é que é isso? Cara, é legal ser muito reconhecido pelas pessoas na rua, mas só que é que é uma série de, também, de trabalho, de atenção, né, muito também puxado, né, qualquer um que aguenta essa rotina não, né, é muita crítica também que a gente recebe também, atingir o topo lá, entendeu, então, mas isso aí, velho, a dor sempre vai ter, sempre faz parte da vida, né? E por que a gente pensa assim, né, o cara, a vida do cara agora ficou da hora. É, as pessoas pensam que é fácil, é só chegar ali, o cara vai estar ali, de carrão, de botão, ali, de ano bom, mas não é assim não, gente, até chegar lá, tem uma caminhada boa pra zerar, né, até você chegar lá, né? E não é fácil, né, cara? Não é fácil, igual hoje, você foi fazer essas correrias, você veio aqui, depois você foi cortar a carreira, depois você foi pra uma reunião, depois você... Cara, é muita loucura, né, velho? É o telefone, é o telefone na mão direto, quem acompanha eu aí mesmo, até na academia, telefone na mão direto, porque é ligação, é Instagram, é WhatsApp, é correria geral, então, tipo assim, é o pique todo, cara, você não tem as mães, não entra não, porque não entra não, porque é fria, mano, é que... Vocês acham que é só ali tirar foto, tá, não, o bambu geme, bambu geme. Cara, que loucura, né, mano? Eu fico pensando no negócio assim, ó, porque todo mundo quer chegar lá, né, velho? Mas também se manter não é fácil, não, até psicologicamente, né, cara? Demais, demais. Psicologicamente, a mente fica muito, entendeu? Fica muito... Combinada, né, velho? A gente tem várias coisas na mente, com um projeto aqui, outro aqui, então... Vai, é uma coisa meio que de louco mesmo, né, é colocar na mão de Deus e ir rompendo, né? E vai, tipo, segurar na mão de Deus e vai, né, velho? Vem de zumbi, vai rompendo, rompendo. Pô, velho, mas tipo assim, e as... Porque você... Realmente, muita gente fala bem, curte o seu trabalho. E como que você, tipo, segura a onda de quem mete o pau, de quem fala mal, velho? Qual que é a sua posição, velho? Hoje em dia, hoje em dia, eu dou risada, eu dou risada. E aí, gente, falador é inevitável, sempre vai ter. Você pode ser o cara lá, o Neymar da Bíblia vai ter falador falando pra você. Isso é normal. Então, é saber, é, seguir aquele foco, seu lá, seu foco e meter marcha, porque, gente, falar da onda é normal. E ir embora, né, mano? Pô, e falar da onda não faz nada, não. Não faz nem de casa, não, hein? É tipo, é um tumulto, né, cara? Mas, igual você falou, tem que ter um psicológico da porra, mano. É, você tá doido, filho. Tem que saber lidar com certas situações ali, relevar, rir. Tem coisa que eu vejo, sei que eu dou risada, velho, 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 é sinal que o pai tá incomodando, né? Tá incomodando, né? Que não fale mal, fale bem, mas fale de mim, né, velho? Fale de mim, sim. Cara, aí é porra. Cara, mas assim, você tá na alta e tudo mais, mas sempre tem um começo, cara. Sempre tem uma história por trás. É, ninguém começa lá no topo da montanha, igual a música do... É. Do nosso querido, ninguém começa no topo da montanha. E assim, velho, como que começou, cara? Conta aí. Pô, cara, em 2015, eu trabalhei no posto de gasolina. Fiquei uma jornada de quase seis anos no posto de gasolina, né? Foi uma carreira boa. Só que no final, eu tive algumas plantagens miguláveis e eu resolvi sair. Sair e mexia com o Instagram já. Não era tão focado que nem hoje. Sim. Só que aí eu fui mexendo aqui, mexendo ali. E nisso aí, cara, juntou tudo junto, porque eu também tinha adoecido. A adoecido foi no ano passado, em 2020, né? Porque eu tinha adoecido. No final de 2021, eu adoeci. Tinha quebrado também, reparado financeiramente. Sério? Passou um perrengue, velho. Tive que vender carro, manda para pagar dívida. Pedia só dívida. E dívida alta, dívida pequena, não. Então, tipo assim, cara, passou um perrengue. Fala, Faco, é uma pessoa que realmente não tem psicológico, não ganha para não. Foi foda, mano. Foi foda? Foi, 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 foi foda, cara. Aí eu pensei, ok, na motivação. Porque tudo vem da sua motivação. Eu tinha o Instagram ali, eu montaria a fonte do Instagram, tá? Fazer algum, fazer algum videozinho. Eu falei, na época, quando era assim, muito bom, né? Isso aí, eu ia investir. Ainda mais quebrado, né, velho? Era o que você tinha, né? É, na época, eu só tinha. Eu tinha no quê? Eu estava fazendo um vídeo com, se eu não me engano, era um Motorola, acho que é G6. A imagem, bem... É, mas na época ainda era bom, pô. É, mas na época é o continho. Eu batendo já de iPhone aí, tudo aí. Eu estava lá comigo lá, mas tudo bem. Falei dessa fase, entendeu? Consegui subindo de legal, de legal, de legal. Comecei divulgando, foi o lanche do bairro, só. Tipo de zoeira. Tipo de zoeira, vamos ver. Eu estava de divulgar ali, os lanches do bairro mesmo ali. Divulguei muito, que foi os Vitor Choperi, lá do Mar de Nazaré. Ah, só, velho. São meu lanche. Todos os lanches lá na Jornal, eu conheci divulgar. Tipo assim, sem cobrar nada. De boa. De boa. Acabou que eles me davam os lanches. Ah. Aí que, tipo, esse famoso nequiria, já tinha esse nequiria já. Acho que o Arnold já, ele já usou cada um nequiria. Já rolava isso já. Só que eu usei, porque, tipo assim, era um fato. O cara me dava um lanche, eu ia rolar. Você falou, pô, nem queria, né? Nem queria, nem queria. Que doido, velho. E aí pegou, cara. Pegou com as suas mãos. Foi natural, velho. Ficou bem assim, encaixado. Aí foi indo, cara. Foi indo, foi indo, foi indo. O lugarzinho comecei a ir a progredir. A coisa atrás do prejuízo, né? Recuperei a saúde, entendeu? Eu estava com a hipertireóide. Pra quem não sabe, ela faz a gente ficar magro, né? A outra faz a gente engordar. Sim. Eu dei uma secada de 40 quilos, cara. Que isso, cara. Foi uma situação bem foda, minha vida. Essa época também, tive também separação também. Aí junto físico com emocional. Parece que tudo, tudo desmoronou, cara. Desmoronou. Aí me veio a motivação, cara. Motivação, academia. O Rodrigo, da Alfa Multimarcas. O cara quer falar só uma coisa, cara. O cara quer que fosse irmão pra mim. O Rodrigo me deu muita motivação demais mesmo. Falou, João, vai pra academia. O João, foca mais. E também, ele mexe também com marca digital. Falou, João, apaga isso aqui que tá feio. João, põe isso aqui. Me auxiliou demais no Instagram. No momento mais difícil, né, velho? Que você pensou assim, cara, fodeu. Eu comecei a pensar que, não, o cara realmente tá comigo. Sim. Tanto assim, motivacional. O Rodrigo, da Alfa, faz uma coisa, cara. O cara é que, nós... Deus que guarda o lugar de lá, porque o cara merece, velho. Não merece. O cara falou assim, me deu motivação. Aí eu comecei já desenrolando, velho. Academia, pra cá, pra lá, alimentação, penada. Eu tava tomando massa muscular pro dia, eu tava já par. Aliás, você ficou muito magro, velho? Fiquei, perdi 40 quilos. Que isso, cara. Fiquei só pele, só pele. Isso é coisa que é múscula. Não tinha nada longe. Isso é alto, né, velho? Então, assim... Eu tinha só... Eu peso cerca de 100 quilos que eu pesava. Nesse mesmo ano que eu tinha quebrado, eu pesava 100 quilos. Nesse mesmo ano, eu fui na praia duas vezes, zoei pra caralho. No momento que eu voltei, tudo esmoronou. Nossa, velho. Então, ou seja, a vida é essa, né, velho? Ela é alta e baixa, né, velho? Mas isso aí foi muito bom. A vida, desde Deus, mostra pra gente isso aí na hora. A gente fica meio assim, chateado. Mas a gente começa a ver a verdade. Quem é de verdade? Quem tá ali que você é de verdade ali, ó. Firme ali com você. Então, isso aí é bom acontecer pra gente ter uma noção como é que é as pessoas, tudo, né, velho? Quem realmente tá ali com você? Os amigos que se diziam amigos, velho. Cara, tinha amigos que eu ia na casa deles ali, ó, no churrasco ali, no churrasco ali, todo aquele dia a dia, entendeu? Quando eu adoeci, sabe o que que eu falo pro pessoal, assim, zoando? Aí tá usando droga. Nossa. Tá usando droga. Imagina aí, ó, passando mal, eu tinha quebrado, entendeu? Eu tinha separado já. E, tipo, os caras do ano fazendo, assim, piadinha. Ah, o cara quebrou. O cara ali tá usando droga. Tipo assim, na minha cabeça eu não tinha isso. Na cabeça minha eu tava sempre, assim, focada. Isso que eu falo. Falador sempre vai ter. Minha mãe sabia a outra. Minha mãe sabia os exames meus de médico, como é que tava, tudo certinho. E ele falava só uma coisa, ó, mãe é mãe, só. Ele prioriza a mãe, só. Minha mãe foi uma pessoa, principalmente, ela me acolheu, entendeu? Ela me acolheu demais. Até hoje. Minha mãe é espetacular. Ela fez comigo coisa, assim, que ninguém faz. É coisa de mãe mesmo. E tem mãe, tem mãe que não faz ainda. Mãe que não faz. Minha mãe é diferencial demais. Então, aí, deu mais motivação, cara. Hoje em dia mesmo, a minha mãe me vê. Eu já fico até feliz, filho. Pô, vai citar. E orgulhosa pra caramba, né, cara? Foi uma fase que eu passei perrengue, cara. Passei perrengue, mas é isso aí, é bom acontecer, sabe? É bom pra gente realmente ver, né? Que é de verdade, tipo assim, a gente, todo mundo tem uma história. Sim. Olha o cara ali, tá ali em cima, ali. Ela não sabe como é que foi o Bocachá ali em cima. O Bocachá teve que abrir mão de alguma coisa pra chegar ali em cima. E dói, né, cara? E dói, dói, velho. Mas assim, é... Cara, aí você ficou doente, passou isso tudo. Aí você falou, não, peraí, vou começar a mexer com as redes sociais. Você começou a fazer a divulgação. Foi, cara, foi. Começou a divulgar, assim... Lanche de barra, lanche de barra mesmo. Chegava lá no boteco, chegava lá no treino e falava, deixa eu pago esse sanduíche aqui. Isso, começava, começou a dar, sem resultar. Você me viu, começava a dar mesmo, é cliente. Eu tenho um hambúrguer que eu divulgo, que deu muito resultado lá, que é a Good Burger. O Good Burger, lanche de lá, é só que isso é um bão. Malado. Tipo assim, o dono de lá mesmo falou comigo, pô, João, viveu um cara aqui e fala mal de você pra mim. Que eu tô te enganando, que você tá me enganando, o que é que é. Falei, não, velho. Tá havendo um x-crente aqui por causa dele. Entendeu, patrão? Olha, que loucura, velho. Não, cara, mas x-crente aqui, ó, esse da mesa que tá vindo aqui é por causa dele. O cara, tipo assim, entendeu? E querendo te derrubar. Derrubar, mas isso tá que saindo normal. Tem muita cara que começou a querer te derrubar, velho. O cara tá querendo aparecer, né? Seguidor comprado, você quer que é. Você ouviu isso? Pia, só uma coisa, só. Uma, tem gente que até me bloqueou, porque é o seguinte. Gente, o último mês aí que tava me desafiando, ele me desafiou pra me postar o meu engajamento. Porque eu falando de tal, pô, tem engajamento meu, hein? Tava até maior do que o que eu tava com o cara que tinha postado, o cara. O cara até me bloqueou, hein? Mentira. Bloqueou, porque eu segui aqui aquele negócio, filho. Com o que é o vejinho, então. Ah, vai ser normal. Gente, tem espaço pra todo mundo crescer, entendeu? O mundo é grande. E ideias que todo mundo tem, diferente. Pra você saber conquistar o seu, entendeu? Conquistar o seu. Tô aqui pra tomar no lugar de ninguém. Tenta fazer o meu. Essa é a realidade. Cara, aí começou, você começou a postar, postar aqui. Aí começou a crescer. Foi crescendo, você falou, nossa. E quando que você começou a sentir? Falei, nossa, velho, que legal isso aí, cara. Comecei a sair, ô, eu dou muito rolê, mano. Rolê, meu. Depois eu separei mesmo. Dou muito rolê. Conheço outras pessoas, outras ideias diferentes. E conheci outras pessoas meio famosas também. Sim. Pode citar? Não. É, conheci também o Café, né? Café. Mais uns 700, não? Tem uma visão lá. As pessoas, o Lucraz aí. As pessoas famosas que eu conheci também mesmo. Tem uma, tem uma que eu nem lembro aqui mais. A gente fazia vídeo, repostava vídeo. E acabou que ia indo, né? Um puxando o outro, né? Questão assim de... De forma natural, né, velho? Não foi nada assim, porçado, né? Não, fez alguns vídeos também zoando. Tava no Instagram, olá, vídeos. Tipo, aprendiz de pedreira. Tipo, os caras morreram de mim, velho. Vídeo é mais de mil curtidas. Olha, estou certo, velho. O que era, velho? Esse aí. Ô, velho. Me assado demais. Tipo assim, cara. Era tipo, eu sem noção nenhuma de pedreira, né? É. Tava o João Marcos. O João Marcos tava lá, tipo... Eu pedreiro, eu tava lá. Colocando a... Pegando a pata. O João, não, só é assim, não. Só é devagar. A gente ganha, é na diária. Você acaba do domingo, não vai trabalhar amanhã. Eu tô, entendeu? Não tem nem assim que eu... Isso é louco lá. Pessoal morreu de rir. Pessoal morre de passada. Pessoal morreu de rir. E o outro que foi lá, foi eu dando uma de bêbado. Chegou no meio o outro milagre, que foi o Alexandre. Esse cara, dá pra você comprar um Honda com esse dia que você ganha essa bebida. Cara, mas cadê o seu Honda? Tá ali. Aí eu fui lá, o Honda. Nem do carro mesmo. O ralo de outra pessoa. Nossa senhora, velho. Então era tipo, você montava tipo um vídeo novela. Tipo, montava uma historinha ali, né, velho. Aí bombou. Aí foi só bombando, cara. Que loucura, velho. E cada, e tipo assim, cada rolê que eu dava, foi muito no espaço caramba. Eu também divulgo isso também lá. Tava muita pessoa famosa lá. Sim. E como eu tô mais chegado dos meninos lá, que é o lado dos meninos que admissam lá, tiro foto com os caras, faço vídeo com os caras e reposto. Isso também. Isso chama mais seguidor. Eu vi até uma rifa minha. A rifa que eu fiz foi de 2,500. 2,500. O que é? Que eu fui pro ganhador ir ganhar. Sim. O total era... 5 mil, né? Pedir pra mim e ir pro ganhador. O ganhador eu fui aqui de Santa Luzia, aqui, ó. Que isso, velho. Ganhou o parco louco. E ir pra mulher o vivo. E ir pra mulher o vivo, entendeu? Que isso, velho. E pra mulher, e pra coisa bem bacana, assim. A meta meu é atacar rifa, atacar de rifa aí. Bota minha foda pro que eles têm de... Que eles estão em cima, né? Que eles estão em cima de imposto. Mas nós... A meta é essa mesmo. A pegada é essa. Tá rolando agora o negócio de imposto em cima, né? Tá, velho. Tá. Tem muitos famosos aí que até... Deu ruim aí, né? Quem não tem as mães, não entra, não. Não vai dar um pau, hein? Galera, é... Interromper aqui um pouquinho aqui nosso bate-papo. A gente fala do Açaí, que se não o Açaí vai acabar. A gente não vai nem falar do Açaí, velho. Cara, eu vou deixar o nosso brother falar do Açaí aí, velho, ó. Açaí Paula, energia. Ô, velho. Açaí Paula, o melhor que vocês podem procurar aí. Indicação melhor isso aqui, velho. Ó, tem boca não, viu? Nem que ir, né? Aqui é Merlin, ó. Nossa. Você conhece o Açaí Paula, né, velho? Conheço demais. Você mora ali na região, ali? Ele tem um... Tem. O Açaí dos Meninos ali. O Açaí Paula, ele é bem falado, né? Tem pessoas de fora mesmo que não moram aqui, conhecem. Conhece, né, velho? Vem de fora pra vir no Açaí Paula. E o mais falado é o da Matriz, né? Que é o do Nazaré. O Nazaré é onde tudo começou, né, velho? Tudo começou. Começou ali pequenininho, ali. Lembra como foi a caminhada do pessoal lá? Na época era o... Marconi e o... Marconi e o Anel. E o Robson, né, cara? Sim. Mas é isso mesmo, né? O que eu falei, a caminhada começa lá, mas vai... E eu vou falar desse Açaí aqui, galera. É o seguinte, ó. Nós temos nosso patrocinador oficial. Um, dois, né? Porque nós temos vários. Mas ele mandou hoje uma Açaí pra gente. Ele sempre tá se mandando em todos os podcasts. Ele fortalece a gente aí. Açaí, pai, galera. É uma... É uma rede. Tem várias lojas paradas aqui em BH. E eu vou falar com vocês. Pra mim, de coração, é o melhor Açaí que tem. Eu tomo lá direto lá. O Heleno sabe disso. Eu gosto de tomar sempre no do... Sempre no do... Tupi ali. Que é o... Eu gosto... Eu sempre como eu passo muito ali na sala meia, que não é? Então eu vou muito lá. Muito bacana. Tem o do Cornel. Tem também um lá na... Cara, tem um monte, hein? Santineias, tem um monte de espalhado. Então entra lá no Instagram. Açaí Power é o melhor, fechou? Então agora... Já falei. Vamos continuar nosso bate-papo. Depois a gente vai falar dos outros patrocinadores. Fechou, galera? Vou meter marcha. Isso aí. Cara, mas... Assim, ó. Você começou, beleza. E hoje em dia... Como que é manter isso, velho? Querendo ou não, velho. É... Assim... É... Então, mas eu vou falar... Mulheres, velho. Nossa. Como que é esse negócio? Porque você é solteiro. Você é solteiro, cara? Como é que é? Como é que tá seu coração hoje? Cara, tipo assim... Cara, até suspirou. O que é isso, hein, velho? Pô, você é... De mulher, foda. A gente começa a ter um pouco mais de fama. Essa mulher cai matando mesmo. Isso aí... Isso é fato. Sim. Entendeu? Eu tenho hoje... Bem pesado. E que hoje não veio aqui. Que é o... Que é o Renato. Sim. Foi. Podia ter vindo, pô. Ele tava agarrado. Nem deu pra ver. É o Renato. Tá próximo, velho. É o seguinte, ele é um cara que esse ano tá comigo também nos... Assim, nos rolês, no tour, então... Cara, é... É foda, cara. Mas tem muito, muito assédio, velho. Tem demais. Instagram mesmo, quando a gente abre a mesa ali, tipo... A gente dá a mesa ali, um rolê, só. É. Rolêzinho bom, se eu souber, se eu entendo ali mesmo, aí, só. A mulher já sabe quem é quem, só. Tem uma mulher boba, mas não, velho. Mas assim, como é que tá? Você tá namorando, tico-tico no cumbá? O que que pega, velho? Ô, cara. O que que acontece, cara? Você acredita que eu comecei a ficar com a mulher hoje? Hoje, cara. Que isso, velho? Como assim, pô? Rolou? Eu já fiquei com, tipo assim, depois que eu separei, envolvi com várias mulheres. Sim. Tipo assim, coisa ali que ficou tudo bem, mas foi até coisa a mais, uma a mais, mas só que, tipo assim... Uma mais ainda. É, ficou por isso mesmo. Mas só que, aí, tipo assim, não posso explicar. Essa mulher de hoje mesmo, ela é gerente da loja, né? Ah. Que o carro meu, o carro nosso do Renato tinha, o carro nosso tinha quebrado, né? A gente tava com um carro que tava aqui lá. Ah. Aí tinha que quebrado, mas foi pegar uma peça lá na loja da moeda. Lá, ó, os peças são espátulas aí, vamos arrumar o carro ali. O carro que quebrou ali. Você não conhecia nem a loja dele? Eu conhecia não, não esbarra, eu, por meio de ar o carro ali, tava pegando lá pra dentro lá, me agaçando tudo, aí beleza. Fui lá, peguei lá, disse, ô moça, tava aí, os caras falaram assim, ô moça, eu sou de estar em frente, tá, você quer, me segue pra você estar no meu aí. Aí começou a quebrantou, tipo assim, ela me seguiu lá, eu segui ela também, aí rolou que a conversa, papá, papá, pulou. Hoje eu tava agarrado, mas eu decidi ir lá, decidi ir lá e aquelas cocanças. Então foi um amor a primeira, um romance a primeira vez. Tipo assim, eu namorando assim, namorando assim não, hoje rolou esse fato aí, entendeu? Rolou esse fato aí, até achei a pessoa muito se bacana demais, né? Preciosa demais, mas é foda, recente mulher do caramba, né? Deve ser esse ramo aí, o bambu gêmeo, viu? Mas eu penso também, muita gente, cara, muita mulher assim, vai também igual você falou, né, cara, é, tá querendo aparecer também, como assim, mas você separa isso, cara? Tipo, cara, não, ó, ou não, eu tô falando, ah, vem isso! Ó, cara, depende daquela situação, né, cara? Depende daquela situação, cada situação, tipo assim, tava solteiro, tava comigo mesconado. Sim. Aí eu já cheguei, já fui com três mulheres. Que isso, velho? Quanto sério, velho? Tipo, três, pai? Não, assim, o contato aqui com três, de uma vez só, a pancada tava comendo, só. Eu falo assim, o Instagram, eu tava, ô, filho, tava chamando um do nome da outra já, velho. Que isso, tá trocando, ó, pô. Quem que é essa, por que que é essa mulher que eu sou, velho? Nossa. A minha prima, senhor. Ô, velho, não ofensina, não, eu vou parar com isso. Que isso, velho? Ah, eu parei, eu parei, dei uma quietadazinha assim, deu semana. Deu semana, três dias, falando agora, chega. Mas o que eu tô querendo ficar de bolso, isso tem de, é bom sair, zoar, puro. Mas você acha a pessoa, assim, batalha, que fecha com a semente, assim, é bom ficar de bolso. Ah, velho. E outra coisa, você tem que ter foco também, por que querendo ou não, velho? Nossa, velho. É, às vezes a galera também vê isso aí como um hobby, mas é um trabalho, cara. Você se mantém com essa influência que você tem. É, é um trabalho. Pessoa não tiver cabeça, pessoa, nossa. Pira, a pessoa pira, velho. Tá doido, filho. É, vislumbra? Tipo, você fala o quê? O cara pensa o seguinte, só. Ah, se o que é ali, a mulher que tiver ali, eu posso ter ela. O cara pensa isso. Se o cara pensar isso às minhas vezes, o cara faz merda, velho. Aí o cara também não foca, né, velho? Fica doido, o cara vai caçar só, fica o dia todo em motel aí, ó. É verdade. E tem o seguinte, velho, a fama, ela vem, mas ela vai um dia. Ela vai. Então eu acho que no momento desse pico que ela subiu, igual a sua vida, ela tava subindo, ela desceu e ela subiu. Então esse momento é o momento que você tá aqui. A nossa fama é que nem aquele jogo da Blazer, do foguetinho. Se você não tirar antes e dar o cash, perdeu foi tudo. Foi embora, velho. Essa é a realidade. Cara, e assim, velho, como que foi você, cara, tipo, na sua adolescência, juventude? Foi um cara... Bom, você é um cara descolado. Adolescente. Você foi assim, velho? Adolescente, me foi muito doido. Eu não tive bicicleta, eu tive moto já. Na primeira moto eu tive, o quê? Uns seis anos. Que isso, velho. Ó, velhinha. Ah, filho. E quando eu já aprendi, foi cabretar e zoar a treta. Nossa. Dá um grau também. Pô, minha mãe se afirma demais, sô. Pô, esse ombro aqui mesmo, aqui, ó. Desloquei esse ombro aqui, ó. Desloquei. Já foi esse... Esse... Ô, mano, a TV, eu acho que é aqui, o... Desloquei esses dois ombros já, só de moto pra mim, ó. Nossa. Aí eu fui quietar, coloquei. Coloquei a primeira habilitação minha. Tirei a habilitação... Tirei a habilitação minha de moto. Ah. Já me mendei de carro. Aí eu fiquei com... Ai, bem na permissão. Você é... Agora tem que quietar, filho. Que isso, velho. As duas, as duas na permissão. Como é que você tava pronta? Mas depois, quando virou a permissão, agora... Ah, eu tava já com menino já pra criar. Ah, você falou, agora não dá mais. Já tava já com mulher, casada. E o bambu gemendo, tá... Aí ficava bom esse negócio. Você falou também que rolou isso, né, velho? Você tava... Você tinha seu filho e tudo mais. Essa queda sua. Cara, e como é que é, velho? Tipo, você olhava pro seu filho ali e falava... Pô, velho. E agora, mano? O que que eu faço? A gente que é pai, a gente pensa demais. A gente não pode falar. A gente fica meio nervoso, porque a gente tá ali pensando aqui, negócio, tudo ali, ó. Só. Porque a mulher vai falar com o homem em relação... Tem que comprar, conta, o homem sabe de tudo. Nossa, velho, é. E o pessoal ali matutando ali, como é que vai escapar, o que é que é. Igual você falou, juntou tudo, né, mano? Tipo, porra, velho. Juntou tudo. Juntou crise, separação, juntou tudo. Tipo, eu vejo minha vida despencando. Mas é... Mas só que aí veio motivar isso. Foi bom. Foi bom isso aqui. E o detalhe. O pessoal que ria, que criticava, que deu mais a motivação ainda. Hoje em dia, quando você vê essa galera, velho... Tem gente que me vê... Qual que é o olhar, velho? Teve um mesmo que falou que eu tava usando droga. Falou aí, ó. Ele me vê na rua, nem pra minha cara, ele não olha mais, gente. Mas vergonha, velho. É vergonha, é vergonha, velho. É vergonha. Tipo, te criticou, pá. Jogou você pra baixo. Te criticou. Jogou pra baixo. Porque me zoou, não tava devendo todo mundo. Aí, ó. Me zoou. Aí, na hora que eu tô em vira, né? Me vira. O Renato mesmo. Renato mesmo. Ele me deu um posto demais. O Renato é um cara que ele começou ali a me apoiar mesmo ali. Entendeu? Ajudou pra caralho mesmo. O Renato é um cara que é diferenciado, velho. Eu tava aí a pé e deixava o meu carro, moto comigo. O cara que é diferenciado, velho. Eu sou o cara que tomou mesmo, cara. O Renato é diferenciado demais. Então, vamos lá, velho. Eu sei que você tem vários amigos. Mas fala três pessoas que realmente esteve com você nesse momento. E um dia você fala, cara. Top, velho. Esse aí. Ah, cara. O primeiro de todos, velho. Primeiro de todos. Tirando... Pai e mãe. Vamos falar só de amigos. O Rodrigo. Porque o Rodrigo, cara. O Rodrigo aqui tomou iniciativa, né, cara? Sabia o que eu tava pegando comigo. O Rodrigo dá uma multimarca, velho. Lá no Estádio Nova, lá, viu? O doutor Júlio Otaviano, lá. É o seguinte. Ele que já chegou em mim. Conversou, João. Vamos pro cara manter o foco aí. Seu, Jão. Tira isso, Sarang, tá feio. Posta isso aqui. Arruma isso aqui. Me deu aquele lado. Ó. Entendeu? Te apoiou, velho. Ó, topa. Eu conhecia o Renato. Mas só com o Renato. É um cara que ele via só trabalhando. Até hoje, eu já vi só o corpo do serviço. O cara que trabalha tem tudo. Mas tudo por causa do dor, do suor do cara. Sim, sim. E acabou que ele não tomava muito por causa da correria, né, cara? Acabou que ele começou a malhar na mesma academia que ele tava malhando. Começou a se tomar, a conversar e... O cara não se bolou. E foi sobre a minha história aí. Falou, não, eu vou dar uma força pra você aí também aí. Pô. E nós meteu macho. Hoje nós é migaços demais mesmo. Nem boca não, cara. E rolou? Sim. Eu acho que a produção tá... Fala, meu brother. A produção tá... Acho que chegou mais... Chegou mais um lanche aqui, galera. Ah, nem queria. Chegou mais um lanche de um... Aqui, ó. Ah, trem. Ó, gente, eu vou falar com vocês. Nossa senhora. Esse podcast é capuz demais. Você tá doido? Eu vou falar com vocês o negócio, ó. Aqui, ó. É energético. É um chocolatezinho. Mas o melhor, cara. O açaí, que é o do... Do Power. E agora que ele chegou aqui, ó. Cara, que doideira. Como é que você fala? Aquelas cocâncias? Aquelas cocâncias? Eu nem queria. Ai, Calica. Que velho, ó. Eu entrei. Ô, menino. Eu nem queria. Isso aqui, galera, é... São parceiros mesmo. São patrocinadores que a gente tem aqui, ó. E hoje... Ô, mano. Só pega um copo. Pra mim. Por favor. Isso é muito da hora. Olha os molhinhos que ele faz, velho. Olha que loucura, mano. Esses molhinhos aqui falam que você... Que doideira, velho, velho. Você vai provar aí? Nós vamos sujar a boca de maionete ao vivo aqui, senhor. Ô, e detalhe. Eu divulgo vários sanduíches, vários hamburguerias. Então, tipo assim... Eu sei falar que o teia é bom, mas não é. Aí, ó. Nossa. Agora, agora, Ricardo, do Aquibocão... Que não vamos falar, seu teia. É maciço mesmo. Porque se não for... Perda um crânio. Se vai mastigar, vai fazer crack. E se não fizer, irmão. Nossa, velho. Então, assim, velho. Esse aqui é mais um patrocinador nosso, do nosso podcast. É... Ele mandou uma corte também, irmão. Que isso, oi, cara. Cara... Eu vou dormir aqui hoje. Vou ficar por aqui, velho. Então, não sai desse trem aqui hoje, não, senhor. Que isso, velho. A mesa tá nem cabelo. A mesa ficou até bem bagunçada, velho. Pequena mesa. Cara, então, é isso aí, ó. Galera, ó. Esse patrocinador nosso aqui é o Aquibocão. Ó, Aquibocão. Ele fica ali, localizado ali na... Naquela praça do Epo, ali. Tô na Araújo de novo ali, cara. Ah, não. Top demais, hein. E, cara, é... Esse cara aqui é um cara parceiro. Um cara que realmente... Vou divulgar ele também lá, velho. Aí, ó. Vamos lá, aí, ó, Ricardo. Depois vai levar ele lá. Vou meter marcha lá, velho. Ah, isso aí, mano. Vou meter marcha aí, ó. Petinho, pastel, lá tem tudo, viu? Cara, e é com qualidade, velho. O negócio é muito doido, cara. Eu acho legal dele que tudo que ele faz, ele preza muita qualidade, sabe? Ó, batata também no cone, viu? O cara é pesado, velho. Depois vai comer, você vai ver que doideira. Vamos abrir aqui pra mostrar, galera. Isso aí, ó. Isso aí, ó. Olha o pão do cara, mano. Nossa senhora. A gente vai ter só esse momento aqui, galera. Vamos voltar ao bate-papo, mas... Pra vocês verem, ó. Acho que vou comer agora. Não, vamos comer. Vamos sujar na boca. Olha que doideira, galera. Tem base, não. Que doideira, ó. Não, o sanduíche dele... O pão é... Ô, o que que é isso? Não, vocês tem que ver, velho. Tenta aqui uma coisa que eu tiro aqui, ó. Fez tabuco. Minha bocada vai ser a minha, viu? Isso aí, velho, ó. Tem uns molinhos da hora aqui, cara. Hum... E aí, e aí, velho? Eu nem queria. Eu nem queria. E aí, velho, hein? E é tipo isso aí, viu, mano? Ricardo, aqui o bocão... É o seguinte, galera. Se você quer ligar aí, ó. Depois nós vamos deixar também no... Esse podcast vai ficar aí gravado aí. Nós vamos colocar lá na descrição. O telefone e os contatos. Ó, segue eles aí. É... Lá nas redes sociais. É aqui, bocão. Aqui com K. Então é A-K-I, bocão. E o telefone aí, tem tudo aí, ó. Fechou? Nós vamos colocar depois lá nas redes sociais lá e tudo mais. Também o nosso querido João. Ele vai lá também dar uma moral pro cara lá. Ele vai... Ah, doido, filho. Você curtiu, mano? Ser sincero. Você vai lá que não... Pô, que bocão. Eu vou colar aí amanhã. Não fodei boca não, velho. Hoje o pior que eu já ganhei. Amanhã eu vou comer. Aí, ó. Isso aí, velho. A cara aprovou os molinhos aqui, mano. Pode abrir os molinhos aqui, ó. Aqui é dispensado. Aqui agora virou um piquenique, irmão. Tipo, podcast vai acabar daqui a pouco, né? Mano, tem esses molinhos aqui. E tem um molho também aqui, ó. Molho de frio branco. Já vai, né? Que nó. Tem uma maionese. Não, mano. Isso. Come esse aqui, mano. Pega e vira aí dentro aí. É tipo um molho com bacon, mano. Tem louco, tem estranho. Academia que eu espero amanhã, velho. Academia é... Morto! Aí você chega pro personal e o cara fala, não ia ir, velho. Mantenha a dieta. Eu falei, velho. Aí vem tacando esse nosso dininho aqui. Aí você fala, como foi a dieta? A dieta ontem? Você põe açaí com sanduíche? Nossa senhora. Qual a caloria alta? Bom, velho. O trem é bom, velho. Eu vou abrir o energético aqui. Vamos? Olha, eu vou... Vou pedir mais. Você viu um energético branco aqui, ó? Energético aqui eu não vou nem falar muito dele, não. Porque ele não patrocina a gente. Mas vai patrocinar em breve. Mas então, galera. É isso aí, hein? É isso aí. Energético boa de... Morango com beterraba? Que isso. Vamos continuar então nosso bate-papo aqui, velho. Senão a galera vai ficar com vontade, hein? Morra. Oi? A coca tá atrapalhando aqui, ó. Deixa essa foto aí. Depois não vai degolar ela. Pode deixar ela. Senão é uma bagunça boa. Galera, então esse aí, é... O que que acontece? Vamos continuar aqui. Pode continuar comendo aí também, mano. É de boa. Vai comendo aí. Então, galera. O que que perde? E agora, velho, hoje em dia, assim... Vamos falar do velho João e do João de hoje. Qual que é a diferença? Você fala assim, cara, o João de hoje... O João de antigamente era assim. O de hoje é... Foda, mano. O cara que aprendeu... Porque a gente cria casca, cara. Quando a gente cai, a gente passa esse perrengue. A gente cria uma casca dura pra caramba, velho. É, velho. É... Fica demais. Essa caída que eu dei aí... Essa levantada que eu dei aí... Eu aprendi muita coisa. Muita coisa. Primeiramente, é... Não confiar em qualquer pessoa. Entendeu? Mas que... Ah... Não sei o que que é. Não confia, não. Não confia, não. Porque a pessoa que você mais confia... Que te puxa no luciar nas tiras, velho. E quando você mais precisa... Tem que você ver... Quem é quem é quem de verdade. O que você mais me divertiu, velho. O que você mais me divertiu foi a que... Teve as costas. É, velho. Não vou citar nomes, não. Mas é... Não tá aí meio... Bem assim, chato. Mas isso aí, não. Isso aí, hoje em dia, eu dou risada. Dou risada. Não, mas é bom a gente falar... Porque a galera também, cara. É o que eu falo, é... Por que que a gente traz, assim, as pessoas que já chegaram lá, aqui? Pra galera entender que nada vem do dia pra noite. Nada. Nada não. Igual você falou, você ficou indicando muita gente ali, fazendo as indicações no Instagram da galera. Muito tempo de graça, né, velho? De graça, é. E depois você começou a ganhar sanduíche. Foi. Entendeu? Então, assim, se você chegou num patamar que você tá hoje... Você também traçou uma caminhada, velho. Isso. Não é assim... Dá um monte pro dia, né? Que você vai traçar isso, né? Você acorda e fala assim... Não, agora... Meu Instagram bombou e muita gente aqui me requisitando. Você vê mesmo aí, esses caras fortes aí, que nem mesmo eu acompanho direto consigo, né? Armou do Grau, brinde ambulância, caras gerê, caras de óculos, caras fortes. É pra chegar até lá. Não é fácil não, papai. Cara, eu lembro mesmo. Eu já vi mesmo aí a história mesmo do Armou do Grau. O Armou do Grau era motoboy. Era motoboy. Eu trabalhava no meio de dois serviços. Chegava à noite cansado. Fazia videozinho ainda pra estar postando. Pra dar as contraídas. Cansado, velho. Esse dia ele filmou até o quarto de lá, Azul, que era o quarto antigo de lá. O dia ele arrumou. Arrumou esses dias que eu vinha postando, né? Que eu também consigo ele também. Então, é uma coisa que é muito, assim... É uma coisa que você vê também e vê que... Todo mundo tem que comer isso, né, cara? Tem que comer isso ali. Tem que ter aquela paz de ruim. Vê que ele também asbentou também. Ele ficou muito mal. Armou e agora que voltou, entendeu? Mas é... Cansado é essa mesmo, cara. Quem tá querendo seguir aí nesse foco mesmo aí... Primeiramente, Deus... Crítica vai ter, cara. Esquece aí que você vai ter. Começa com... Por exemplo, eu recebi uma crítica no Instagram. Que é uma pessoa... O piloto do Instagram. Uma pessoa... Essa pessoa até já bloqueou. Morreu. Morreu. Cara, eu parei o carro pra rir, velho. Você acredita? Mas você fala o quê? Que pegou o quê? Ele copiou... Copiou, tipo... Seu João, você vai ver que tá falando você aqui. Mentira, velho. Eu parei o carro pra rir. Eu aguentei, não, senhor. Uma crítica pesada, tipo... Ah, não, senhor. Recalcado, senhor. Na realidade, é recalcada. Sim. Recalcada, é? Recalcada. Aí, gente, eu até parei o carro ainda. Parei o carro. No meio de cedo que eu tava lá. No meio de cedo. Parei o carro lá na vaga que tinha lá. Perguntei um telefonezinho. E gravei um stories. A gente não entendeu stories que eu fiz. Foi falando lá dos faladores. O que você falou nesse stories? Eu falei foi dos faladores, gente. Paga esse mimimi, é isso? O padre tá crescendo. O padre tá crescendo. O padre de mimimi, é isso? E no final, eu lembrei a chifrizado, não é, senhor? Quem perdeu, perdeu. Quem achou, achou. E BH é quem? BH é nós, senhor. Ô, velho. Eu acho legal, velho. É o que você falou, cara. Vai ter muita gente pra criticar. Vai, isso é normal. O que arrebenta, velho, é a vontade de... Você sabe onde você quer chegar também, né, velho? E as pessoas que te criticam você? Aquelas pessoas que quando vêem você crescer, é assim que incomodado, senhor. É assim que incomodado, senhor. Você incomoda as pessoas, senhor. O pessoal, óbvio, o cara tá crescendo, velho. Olha, o cara tá lá, tá lá, tá lá. Não pode cair de um cara, velho. O medo é do isto, eu mando essa aí. Não, velho, tu não pode, velho. Eu tentei e fudei esse cara e o cara não caiu, velho. Cara, e é o que você falou, né, velho? Cara, tem espaço pra todo mundo, irmão. Pra todo mundo, velho. Pra todo mundo, velho. Pra vocês verem, ó. O Luas Pedreiro. Uma coisinha boba. O cara tem espaço dentro da ja, velho. É boba. Todo dia, toda semana, sai uma música nova. Sim. Um ritmo novo, entendeu? Pra você saber também tocar a banda sua e meter marcha. Que isso, velho. E o cara é filósofo, irmão. Lanta uma frase aí pra galera aí. Faz um ao vivo e a cores aí, velho. A frase? Isso. Não fala. Lança a frase. A frase da frase aqui top é o seguinte. Não importa como você caiu, quantas vezes você caiu. Mas como você vai se levantar sem pisar em ninguém. Essa aqui é a frase. Cair, a gente cai. Quebra, entendeu? Na hora é saber se levantar na humildade sem pisar em ninguém. Fazer essa própria história. Essa história, cara. Essa história. Todo mundo aí tem espaço pra estar aí crescendo, pra estar aí subindo aí. É loucura. E hoje em dia, velho. Como é que você... Na hora que você deitar, como é que você coloca a cabeça num travesseiro? Você impasta? Cara, hoje em dia eu tô muito feliz, velho. Feliz demais mesmo. Questão assim de... Eu saio na rua, o pessoal me chama. Não sai. Ah, é conhecido. Essa frase, nem queria. Essa frase, ela não é minha oficialmente. Sim. Essa frase aí é usada pelo Arnoldo Grau e pelo Geri. Cara, eu também ouço a frase também. Sim. Eu meio que peguei, tipo assim, nem que eu tô usando a frase. Eu tô, tipo assim... A frase que eu também uso. A frase que eu também gosto de usar ela. Mas ela não é minha, gente. A frase não é minha, não. Viu? Muita gente fala, você rouba a frase do cara. Não, eu tô roubando de ninguém, não, gente. Como você só me sabe que a frase é deles lá... Eu só gosto também. A frase que eu também gosto de colocar. É top, né, velho? A frase, velho. Eu acho que a frase, assim, é... Ela já existia, mas quer dizer também que... Igual você falou, você não queria o lanche e a galera... É, eu nem queria, nem queria. É, nem queria, mas já queria, né? Pô, velho. E, tipo assim... E até mesmo com as mulheres, as mulheres, porque, tipo assim, que eu tava envolvendo, já voltou quietinho, viu? Ah, quietou, velho. Você quietou mesmo? Eu tô tentando quietar, viu? Tentando quietar? Vou falar o nome não, mas você sabe quem que você é, viu? Quem que você é, você... Eu prometo que eu vou quietar, viu? Vou quietar, vou ficar na minha. Olha aí, você foi tipo uma declaração de amor, irmão. Não, não foi não. Não foi não, não foi nada disso. Não, foi não, velho. Eu prometo que eu vou quietar, por causa do que... É foda, assim. Nossa. Quando a gente acha pessoa bacana, pessoa assim... Bacana, nunca sou assim, só assim de bonitema, mas, assim, de calabro também. Sim, um papo legal. Pessoal trabalhador, ô. Você tem que dar valor, senhor. Dar valor, porque... Hoje em dia tá foda achar uma pessoa assim bacana, senhor. Tá difícil, né, velho? Você tá doido, filho. Eu, filho, eu tô rolando sem tudo aí, meu filho. Eu sei, eu sei como é que isso funciona, senhor. Sabe como é o sistema, né, velho? Você tá doido, filho. Eu já vi... Eu já vi mulher casada, mulher de amigo nosso cantando a gente, senhor. Que isso, cara. Não, não. Fala, senhor. Coloca a música de suspense aí, hein. Não, como assim, velho? Ô, filho, tem mulher casada aí, ó. De amigo nosso, senhor. Chamando a gente, senhor. Que isso, velho. Ô, sabe o que vai acontecer agora? O seu amigo vai ficar tudo pronto. Será que sou eu, velho? Ó, os amigos do cara que... É, velho, pê. Aboa, mano. Aboa, mano. Aboa que o bambu tá gemendo, viu? Mas eu sou o Ricardo. Não é da narico, não, né, velho? Sou, não. Sou, não. Cadu, é? Assim, é paz demais, velho. Inclusive, velho, é as coisas que é do caramba mesmo. Parece que mulher gosta de provocar o homem. Não tem base, não, velho. Aí, como que é a sua ação? Você fala, não, velho, é... Ah, cara. Tem pessoas que a gente... Ele envolve, né, velho? Eu mesmo. E o Renato, as mulheres ficam matando mesmo. Faz a questão de... Renato é o cara que tem aquela fonte de empresário, meu. O cara também que ele é bem, assim, conceituado, tudo, né, velho? Então, tipo assim, mulher morre, morre, tudo, mas é por interesse. É isso, né, velho? É verdade. Lógico que não são todas, né, velho? Sim. São todas. A maioria de riqueza... Não são todas, mas de 100... Você tá... 90 e quantos? De 100 e 98? De 99. De 199. Sobrou uma. Sobrou a mãe. Mas é foda, velho. A caminhada é essa aí. Mas os homens hoje também não tá prestando muito, não, velho. Assim... Ô, cara... Senão daqui a pouco vai começar a chamar ele de machista e tudo mais. Mesmo as mulheres, não. Quando eu fui casado... Ah. Fiquei quase muito mais casado. Eu era fiel à minha esposa. Sim. Fiel a ela, entendeu? É, fui fiel a ela até quando o tempo tava desandando mesmo. Quando desandou tudo lá, caralho, caralho, foi pro seu canto. Tipo assim... É foda, cara. Aí... Eu não tinha mais vínculo nenhum com ela. Hum. E, inclusivamente, velho, velho, eu tenho que é cabuloso demais. Depois que você tá assim, forte, tá? E começa até... Até ex... Ex, assim, passadas. Ex... Chamar você, entendeu? Até a sensação vem e se cabuloso. É só que a água passada não move moinho, né, velho? Então... Ah, não move não, hein? Também não. Ah, eu não menti pra você, não. Não move não. Não menti pra você, não, filho. Esse dia... Eu fiquei com a ex minha também, hein? Que isso, velho. Ah, tá aí o rio, tá aí, né? Amor antigo, velho. Ah, eu saí. Não estava pra sair mesmo. Aí o bambu gemeu, o bambu gemeu. Aí rolou. Ah, que as cocâncias? Ah, que as cocâncias? Mas eu falei que não apaixona não, que... Amanhã já é outro dia. Não é? Que ontem, as manhã não entram não, viu? O Renatinho mesmo isso aí, o Renatinho. Já pode até ir comentar o cachorro do Renatinho. Como assim, velho? Conta essa história aí, senhor? Como assim? Bicho, o Renatinho meio que vai matando o cara, senhor. Vai matando o cara. E o Renatinho é um cara que, tipo assim... Ele é bicho solto. É mesmo, velho? Bicho solto. O Renatinho não fica peso de mulher, não, viu? Ah. E o Renatinho é... Renatinho gosta de iludir as mulheres. Né, Renatinho? Gostosinho. Ele gosta de iludir as mulheres. As mulheres ficam lá, com o cara lá, acham que vai ganhar. Madre, roga o Pokeró. Mete o pé. Próxima. Próxima. Oh. Eu sou sinônimo. Quer dizer... Dá um pouquinho esse, mas eu sou sinônimo. Não, não, velho. Não sou, não. Ah, velho, eu já brinquei demais. Que isso tem também. Mas é foda. Eu tava aguentando, mas não. Você tá doido. É muito beloso. Ah. É chamando um de um da outra. Ah, não dá, não. Não dá pra ir, não, só. E quantos filhos que você tem, velho? Eu tenho uma filha só. Uma filha? Registrada. Registrada. Esse, diz pra trás. Esse, isso aqui tá aí mais. Não dá pra ir. Que isso, irmão? Tô falando que você... É só apertar que sai. Isso, velho, velho. Cara, é o que você... E assim, velho, o seu público hoje em dia, quem que é o seu público, cara, na sua rede social? O pessoal aqui, eles gostam de zoeira, cara. Zoeira. Zoeira. Se eu não postar, tem nada de zoando, os caras perguntam... Não, cara, tem esse empresário, só que você não zoou o cara ainda. O Armou do Grau e o Jere, os caras, tem o quem? Que eles ficam zoando lá? É o Titão, hein? O meu Titão é o Renatinho. Se eu não postar o Renatinho no Instagram, o cara fica doido de aço. Cadê o Renatinho? Cadê o Renatinho? Cadê o Renatinho? Renatinho comigo, assim, na caminhada boa já, o tempo caiu ele, assim, na balada do ano, caramba. Renatinho, eu não tinha nem dos 200 seguidores, não. Já, já. Tão quase 5 mil já. Que isso, irmão. O cara também, aquele ali é pau pra toda a obra, viu? Gente boa, tranquilo. Caramba, você tá doido, o cara, o cara é nota mil, venciado, viu? Loucura, é bom ter essas coisas. O que eu falo é, a gente tem que fortalecer o cara, mano, é quando o cara tá começando. E a gente tem muito, assim, amizade, até mesmo, coisa que a gente conversa, só em, só em, só em, apesar que ele tá com alguns dossiê lá no meu lado, né, Renato? Então, uns dossiê, porque eu andei enviando coisas demais pra ele, né? Ah, é? É, o Renato, o cara que fala da minha vida é o Renato, filho. Ele tá pegando senha como é aí, deixa ela pra mim, e eu posso estar no Instagram aqui então, pô, não faz isso não, mano, tá fudeu comigo, e a outra lá, quer saber não, me arruma mais mil seguidores, porra, tá arrumando assim, aí vai eu, galerinha, segue por favor o Instagram relativo, pelo amor de Deus, você tava confundindo, viu? Já foi não, velho, eu brinco demais, velho, e a loucura, mano, assim, é o que eu falo, é, apoiar o cara, quando o cara chegou lá, é fácil. Não, cara, isso aí é verdade, apoiar o cara. Muita gente quer te apoiar agora, quando você tava lá, com 300, 200 seguidores? É difícil, né, cara? Hoje em dia, você vive disso, cara, ou não? Eu lembro que quando eu comecei, mesmo a focar no Instagram, até o Rodrigo me ajudou na época, dava uma mudada no Instagram, tinha 109 seguidores. Que isso, velho, sério? E em quanto tempo, cara, foi esse crescimento, velho? Ah, tem mais de anos já. Sim? Assim, é, foi, não, foi desde o ano passado, começo do ano passado, 2021. Começou dando umas mexidas, pá, sofrendo, você já ficou lá, da veinha lá, sofrendo, nossa senhora, é isso aí mesmo, é pra gente dar, pra gente dar valor agora. Dá valor, né, velho? Cara, e é loucura, eu falo que é uma loucura, cara, porque tipo assim, ó, quando nós começamos nosso podcast aqui, cara, eu tinha de comprar os negócios pra galera, tipo, comprar os lanches pra galera, e só que na época começou a ficar muito apertado, eu teve um mês que eu parei o podcast, porque eu não tinha dinheiro pra pagar a internet, velho, que loucura, velho. É puxado, entendeu? E hoje, igual eu falo a galera, igual você vê, sanduíche, e tem, e fora, tipo assim, que tinha mais patrocinadores que enviaram, só que eu falo, não gente, vão começar a dividir esses patrocínios aí, tipo, um manda o dia, outro manda o outro. Graças a Deus, cara, a gente tá assim, tá num acrescente bem bacana, entendeu? E a galera não entende isso, a galera não sabe dos tombos lá da cachaça, né, velho? Não sabe, não sabe, cara. Mas o gostoso é isso, o gostoso é igual você vê, hoje em dia, vem aqui mais cedo, ele trocou a ideia. É, o meu rapaz aqui, o Arlen, o Arlen me chamou no Instagram, falou, João, você quer participar? Falei, cara, eu nunca fui não, mas vamos sim, vamos conversar. Me chamou no WhatsApp, conversou, trocou a ideia bacana, falei, não, cara, eu vou sim. Tipo, eu tinha promissio marcado até hoje. Sim. Tinha resolvido um negócio, tinha que fazer coisas que eram de política, né, sim. Falei assim, não, vou marcar pra outra hora, senão eu vou amanhã, vou primeiro, entendeu? Vamos primeiro por parte. Dei aqui a possibilidade pra cá, pra mim, tava conversando também, tava meio se abrindo também, né? A galera também, é conhecer sua história, né, velho? É conhecer minha história. Porque, todo mundo fica pensando, ah, cara, só vá lá, faz um videozinho lá. Olha, você tem que seguir uma rotina. Seguir uma rotina. Porque, igual você falou, se você não posta, a galera já cobra. E se você não posta, o seu engajamento cai. Hoje mesmo, avisei todos os seguidores, com todos os meus contatos que eu tenho fechado, né, porque eu estaria agarrado com o que você fez do que hoje, né? Todos entenderam perfeitamente, né? Você vê, velho. Faz divulgação de segunda a sexta-feira. Você tem que dar uma satisfação, né, Eu falei que ia passar no sábado, porque é pra estar cobrindo de hoje, né? Pra você ver, cara. A galera, gente, não é fácil, não é fácil. Não é só postar, não. Você tem uma rotina, é uma empresa, cara. É uma empresa. Um dia que você não faça, você tem que dar satisfação, galera. Hoje eu não, entendeu? Outra coisa, uma coisa que eu falo com a galera, o seu público é um negócio mais de zoeira. É no dia que você acorda, é puto, velho. Porque tem um dia que você acorda e fala assim, ah, velho. Ah, cara, quando eu, tipo, acordo, acordo, mesmo assim, puto da vida, que assim, sempre tem um jeito que a gente tá me embolado da vida, né? Sim, sim. Ah, cara, eu coloco menos histórias assim, meu. Coloco mais, tipo assim, histórias mesmo, que eu tenho que postar mesmo, né? É. Engraçado, um pouquinho mais assim, afastado. Quando eu já volto, já dou, tipo, satisfação, a gente tava sumindo, porque tava agarrado com isso, isso, entendeu? Sim. E a galera entende de boa? Entende, entende. Eu tenho muitos, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho assim, seguidores que são fiéis mesmo, seguidores que, tipo assim, o que você postar lá, lá curte, né? Tem seguidores aí que tem, nem boca não, velho. Falar que é muitos, porque é muitos que são fiéis, é muitos. Tem uns que, tem uns que vê, que vê sim por ver. Sim, vai ver. Que nem mesmo, os, os famosos, falar, famoso falador mesmo que tinha. Ah. Os falador, eles só olhavam, não comentavam, não curtiam, não faziam nada, mas só olhavam. Vai lá e tiquiticar. Nossa, que é foda. Mesmo notícia, tá bom, né? Nem isso não faz. É o famoso hater, né, mano? Sempre tem que ter uns caras que, tipo, cara, é? Não, igual você falou, velho, nada que você for fazer, nada que você for fazer, Jesus Cristo veio na Terra e não agradou todo mundo. Quem somos nós, meros mortais pra agradar a galera, né, velho? Mas gostoso é esse aí, velho. Igual você vê, ó, o Ardick é da produção, ele fica responsável pra encontrar essa galera, tudo mais, convidar. E hoje, assim, nós ficamos felizes, cara, cara, que top, pô. e é um brother que foi criado junto a gente do Nazaré ali e fala, Nazaré, o que você acha do Nazaré, velho? É um lugar bacana, mano. O Nazaré lá é um bairro que eu gosto demais, que é um bairro que eu cresci lá, que eu cresci no bairro lá. Fez todo mundo ali, entendeu? Tem uma convenção bacana, velho. É um bairrezinho bom demais que eu pretendo ficar lá por muito tempo, pretendo assim, aí eu vou estar crescendo, eu vou mudar de lá. Eu não, eu pretendo ficar lá. Aí você pensa, eu vou crescer, mas eu crescer lá. Não, é crescer, todo mundo conhece a minha história, tudo, saber a caminhada ali, entendeu? Bacana, velho. E lá é um bairro top demais, é um bairro que você acha tudo aqui, bairro lá e lá. Tudo. Acha tudo. Tem até cacau show, irmão. Cacau show, tem tudo aqui, bem agora. E lá ficou movimentado, velho, né, velho? Vindo lá é bem movimentado. Tem o quê? Deixa eu ver aqui a galera aqui, ó. A galera tá mandando aqui, ó. Angélica Gonçalves, pessoas mais lindas que conheci. Catelyn, Catelyn, é Catelyn ou Catelyn que fala? Catelyn, nossa senhora. Ah, quem tem a Catelyn? Epa, pai. Isso aí, ó, a produção tá gritando que é ela. Vamos lá, Consumidores Compulsivos. Mandou um um bonequinho com braço assim, ó. A Nível, a Nível, vamos falar aqui, gente, ó. A Catelyn, ela mandou o quê? Quem? Catelyn, cadê ela? E ela mandou um emoji dando um um Vzinho. Manda um abraço. não, mas tipo, mandou o Catelyn, chance? Que idade, viu? Manda um abraço, velho. Gente, isso aí, brinca demais, velho. Ela apareceu aqui, opa, estou aqui, é isso aí, a Catelyn tá aí, Manda agora, manda um abraço. Ô, Catelyn, vamos fazer então ao vivo aqui. Você gostou de mim, do Tote? manda um abraço, que é o movimento do Tote? Manda aí. Nossa, agora, agora foi carreira mesmo. Ô, Catelyn, manda aí, manda um abraço, um beijo pra esse brother. Vivaço aí, ó, vamos ver aqui, Angélica Gonçalves, loura doidona, do Pousada. Eita, doido. Bambu tá gemendo. A Catelyn mandou aqui, ele é topzera aí, ó. Eee, lasque. Melena Oliveira, dá um salve, João, custódio. Bruna, salvinho. Bruna, que só salvinho. Lília Almeida, ah, Lília, oita, eu tirei do chat. Eu sabe do que é a mensagem aqui. Aqui, ó, vai, clica em chat aqui, ó. Peraí, 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 gente, 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 peraí, nós vamos interagindo aqui com vocês aqui, peraí, segura aí. Que nem eu tô achando aqui, Eu acho que é o que mostra, não. Não, tem que aparecer pra você. Peraí, galera. Nossa. Ah, tá, não, porque aqui, ó, você entrou no aplicativo. Foi. Cara, não dá de boa, então, só você fica falando do seu mesmo, tá de boa. Não, que vai interagir no meu aqui com a galera aí, velho. Vamos ver então aqui. Interagir no meu, tem que interagir, velho. Vamos ser. Ei, gente, eu vou mandando mensagem aí. Adriele, Adriele, nem queria, Adriele, tem que interagir bastante com o Instagram, Adriele, Adriele. Sente demais, viu? Adriele, ela interage demais no Instagram, meu lá. Ela? Mó, demais mesmo. Adriele Barbosa, nem queria. É isso aí, Nossa, velho. A Milene, a Milene, isso aí, Milene. A Salvinha, o Custódio, Bruno aqui. Milene e Bruno, aquele salvinho, viu? Que eu nem queria, naquele Merlin. A Ketri, Sanchi, mandou um beijo pra ele. A Ketri, outro beijo, Ketri, tu tá doido? Aí tá ficando, você é beijo queira, né Ketri? Tá saindo aí agora, Ketri. É, é topzeira, o Ketri, tem que é topzeira, viu? Isso aqui, isso aqui é fake news, um beijo. Fake news. Ô, velho. Galera, eu vou lançar aqui então, já que tem a galera ao vivo aí, é o seguinte, ó, vocês gostam de açaí? Quem gosta de açaí aí, ó, manda aí no chat aí, ó, quem conhece o açaipal e gosta de açaí? Vou lançar um desafio aí, ó. Vou lançar um negócio ao vivo aqui, velho. Vocês que estão ouvindo aí, que gostam de açaí aí, é o seguinte, ó, a primeira pessoa que mandar aí no Instagram, no Instagram, cacete, no YouTube aí agora aí, ó, no nosso podcast aí, no chat aí, ó, tente acertar a idade do João agora, a primeira pessoa. Cata de acimento ou idade? Acertar agora aí, galera, vai ganhar um açaí do açaipal, aí. Então começa aí, ó. Aí, a caminha vai acertar, ó. Ah? Errou. Errou, errou? Errou? 5? Então vai aí, gente, errou. Vai tentando aí, ó. Vai mandando aí, na hora que ia acertar. Errou. Aí, ó, quem mandou ele de novo aí? Errou. Piano András, Nortaquais. É, tá quente, hein? tá quente, viu? Isso aí, vai tentando aí, Vai só, bota pra andar aí, gente. 23, 23 anos tem, nossa senhora, Obrigado, viu? Obrigado. E acertou a Milene. Acertou? Milene acertou, Milene. Você foi a ganhadora aí, viu, Milene? Isso aí, Milene, qual que é o açaí pau mais perto da sua casa aí? Eu não sei mesmo. Então fechou, Ô, Milene, naqueles merlinhos, eu nem queria, seria o açaí do ano 60, o açaí pau ali, viu? Chama, por favor, aí no chat, Milene. Vamos já enviar aí, aí pra você aí. Fechou. Então a Milene ganhou aí, ó. Milene, depois você vai, o que você vai fazer agora, Milene? Se liga aí na parada aí, ó. Corta pra minha câmera aí, mano. Tá na linha. Tá chegando aqui no WhatsApp meu aqui, ó, as mensagens cabulosas aqui. Lê aí as mensagens cabulosas, é isso, ó. Deixa eu mandar um recado pra Milene, que Milene você vai fazer? Ó, olha aqui pra você a mensagem que me enviaram aqui. Eu vou envelhear o nome aqui, viu? Vai. Lê, 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 vai mandar um beijo pra sua ex, não? Não, mas essa ex aqui é a que eu tinha ficado com ela esse dia pra trás. Então não é a minha ex, puta, viu? É a minha ex, isso aí é a ex antes. Você manda ele feijar, viu? Você quiser eu mando o nome também aqui, viu? Onde é de a ex, viu? Milene, você ganhou o açaí e você vai fazer o seguinte, ó, você vai tirar uma foto aí agora, você tá assistindo aí, você vai tirar uma foto, vai postar, vai marcar o João e vai marcar também o nosso Instagram do podcast, chama Analista Podcast, fechou? E marca também o açaipower, fechou? Marca aí que amanhã você vai lá e vai pegar essa bagaceira lá e vai tomar o açaí. Quem mais que tá interagindo aí, mano? Ó, amanhã me faz minha rola aqui, ó. Angélica Gonçalves, fui falar de você para minha filha, ela me respondeu, eu nem queria. Carinha desse bordão, eu nem queria. Ó, gente, vou fazer uma coisa aqui, ó, eu vou ensinar vocês aqui agora a falar o que eu nem queria. Principalmente os homens aí. ou vai lá, entendeu? Depois de você amaciar a carne, tá de boa, entendeu? Que você já resolveu tudo lá já, vai ser bem no ouvidinho dela, assim, eu nem queria, viu? Não tem conversa não, eu fico adoro, você tá cachorro, sem vergonha, eu nem queria. Como é que fala, velho? Baixinho, de novo. Pó que ele era aí, Você tá chegando na mulher assim, depois que você fez o serviço, já completo já, viu? Descompleto. Tá ali descansando, né? Repousando. Tá assim, no ouvidinho, ó, eu nem queria, viu? Pra que? Na hora, a mamãe até arrepia. Como é que é, cachorro? Como é que é? Aí você segura o Todd, viu? Segura o Todd, bambu de M. Ô, velho, cara, cara, que, ô, você é o cara 10, velho. Ô, mano, tem vontade de atender no banheiro, irmão. Ô, mano, tem que zoar, tem que zoar. Põe no sanduíche aí, pô. Pera aí, que o telefone tá tocando demais aqui, já. Vai, lê, lê as mensagens, lê aí, ó. O negócio daquilo é bom, Eu telefone o meu aqui. Nossa senhora. Vamos dar um beijão pra Dani. Ô, Dani! Dani, Nazaré. Ô, Dani, você é 10 demais, um abraço pra ela. E aí, ó. O Instagram não para, deixa eu colocar não. O Instagram é tudo, tá doido. Nem queria, quer merlinho. O que que é esse merlinho, velho? O merlinho é a barba. A barba tá prontinha, fala assim, naquele merlinho, você tá, tipo, não tem boca, velho. Se você chegar, só, apanha uma coisa. O aprendiz foi com o café. O café é messe. Pra sair com a mulher, primeiramente, conhecer pelo quê? Trazão de 700, pretona. Olha ali, já, mas assim já. depois da noite, como é que é café? Nós vamos pra onde agora, amor? Sauri com o Guarani, enroladão. Já começou ali, aí depois, você já fez, você já era, já era. Então tem que enrolar primeiro, o açaí, de 700. De 700. Não, pra mulher comer, você vai ficar, ó, não é espetão, que é bom. Espetão, que encheu a barriga minha. À noite, falei Guarani, enroladão. Já enrolado de laptop. Não tem boca não, viu? Mas depois de açaí, irmão. Não, à noite, primeiro, tem que ter um contexto. Mulher, que nem, aquelas mulheres, que nem que as fulgóis, é uma lenha antiga. Tem que colocar, tem que colocar a lenha, abanar, abanar. Mas depois pegar fogo. Mas nós pegar fogo também, papai. Você tá doido, viu? Com a barriga lotada. Você tá doido, filho, dá pra queimar tudo. Haja madeira, viu? Faz a lenha, irmão. Ô, Ari, nossa produção ali, eu vou falar com você, viu, velho? Ele tá até deitado ali, em cima da minha. Ô, velho, cara, mas é isso que importa, né, velho? Encheu o fogão pra depois a linha queimar. É, depois que eu tento a mesma, mas já era, assim. Ô, velho, que loucura, meu irmão. Esquentou também, já era, velho. A galera tá interagindo aí, ó, galera. Então é isso aí. Manda mais perguntas aí, Qual que é a dúvida que vocês têm aí, uma pergunta que vocês querem fazer pro João, ao vivo, cara? Vou responder que é ao vivo. Pode mandar até no WhatsApp, minha voz. Tem que ter WhatsApp, pode mandar no Instagram. onde vocês quiserem mandar, manda que eu vou responder. Eu quero aquelas perguntas, assim, top. Vai responder ao vivo aí, ó. Tem uma que tem, uma pessoa que me mandou aqui, agora aqui, ó. Achei por causa da lei, que eu falei, ele tem que botar fogo. E não, que agora aqui, ó. É, ó, você vai ver a mensagem. Vai ser bem assim mesmo, viu? você que lute. É, rapaz. Tem que tacar, lendo essa fogueira aí. Ô, velho, que loucura. Ô, produção, é, liga, liga o ar aqui, por favor, aqui, velho. O trem esquentou. Liga o ar. O trem, o trem esquentou. Liga o ar, tá esquentando aqui já, viu? Liga aqui, por favor, ah, cara, mas, quem que mandou ele, velho? Ah, a Angélica mandou, o botão de lá, ó. Aperta, aperta o senhor. Olha aí, ó. Gente, chama o João mais velho, domina agora aí. Deixa eu ver, ó, aqui, ó, aqui, ó, kkkk, BH nós, nem queria, gente, chama o João mais velho. Na verdade, sabe o que a gente tava pensando? Tava pensando o seguinte, gente, só tem um podcast seu, velho. Meu? É. É bom, né? Você chamar a galera, tipo assim, um podcast do João. Galera, o que que vocês acham? É, por que que acontece, ó, nesse podcast que é nosso, e o estúdio também? Nem queria que vocês falem. Nem queria. O que que vocês acham do João ter um podcast dele? E trazer, tô olhando pra vocês, pra trocar uma ideia, é, trazer a galera aí da, do convívio dele. Manda aqui no, manda aqui, o que que vocês acham? Nossa, o trem agora pipocou aqui de mensagem, aqui, ó. Jérico Gonçalves, meu 99 preferido. Deve ser, deve ser Uber. Que isso? 99, caralho, velho. Deve ser Uber. Vamos ver aqui, ó. Jonathan Soares, manda um salve pro Fernandinho, e pro Tuta. Tuta, Tuta? Fala Fernandinho, fala Tuta, os meninos lá do, região lá. Ó, a Ketlin, nem queria, mas tô querendo. Ai, a Ketlin. Cara, que loucura, mano? Galera, compartilha, compartilha esse podcast aí, daqui a pouco a gente tá acabando. Essa Ketlin é a diferença. Nós já estamos no finalzinho, mas compartilha aí, ó. Você vê, na mão pra mulher já, por favor. Vi Andrade, deixa de golpe, João, você tá velho demais, esse KKKK. Aí, velho. O golpe é o mesmo, só muda a vítima, viu? A galera mandou aqui, 34, 32. Gente, é brincadeira, viu? O que eu falo aqui, 10% é mentira, o resto é inventado. Tô que nem gostar do Lima agora, viu? O resto é inventado, né? Agora, o Renatinho, qual que é o Renatinho? É mesmo? O cara é soltura, viu? Ele é bravo, no treino. O Renatinho, o Renatinho foi na Bento Cinta comigo lá, eu era o cara de boa, o cara quietinho, na minha. Ele me sentou na mesa lá, que tava a mulher sozinha, esperando o cara chegar. Enquanto o cara chegou, ele foi lá, pegou a mulher, toma ego, cara, velho. E o garçom, viu? O garçom, voltou pra mesa assim, tá assim, ô, velho, você é bravo mesmo, eu tô assim, puta, é o cara que eu tô falando com o cara, velho. Aí, meu fim, o cara foi professor, eu fui aluno, agora, eu prometo que eu vou quietar, viu? Quietar quando, velho? A partir de hoje. E vai desaquietar quando? Vou quietar hoje, vou desaquietar daqui. Não, eu vou quietar, tô de boa, velho. Ô, velho, vai falar aqui, velho. Ô, come aí, velho, come sanduíche, velho. Tô comendo, que eu tô ouvindo também as mensagens chegando. Olha só aqui, tem áudio, nossa senhora. Põe o áudio, pode pôr o áudio? Não, vai. Põe o áudio, pô. Põe o áudio, Zé, mande áudio. mande áudio, mande áudio. quero viajar, tô comendo já, gente, não tá entendendo não. Quero viajar. João. Esse áudio saiu aí. Não, mas isso aqui é... É. Não é nada que eu cometei do ano, Ó, gente, eu não tenho rapês com ninguém não, eu tenho que falar, eu falo, é na lata mesmo, não tem hora de rapês com ninguém não. Falar uma fala é ao vivo mesmo, agora. Hoje de antes, tem que ficar mais quietinho, hoje de antes, né? De hoje? Hoje de antes. Vai ficar mesmo, João? Ficar. Quietinho, agora que você tá sentado aí, né? Levantou? Gente, eu sou assim não, gente. É assim, Eu já fui, já, não sou assim mais não, se eu pô, mesmo eu fico com a minha, quietinho. Ô velho, vai lá que você... Então galera, é isso aí, o bate-papo tá bacana, é... Vocês querem interagir, querem fazer alguma pergunta pro João aí? Manda pergunta, é perguntinha aqui, vamos lá responder isso aqui agora, quer? Isso aí, porque nós estamos chegando... Se eu mandar, eu vou responder, vai mandar aí, manda aí, manda aí, qualquer pergunta, filho. Ó, olha, vai mandar até coisas aí, se eu mando, eu vou responder, filho. Deixa o pau quebar, deixa o bambu gemer. Deixa eu ver, vamos ver aqui, ó. E aí galera, manda aí pergunta aí, vamos ver aqui, o menino agora ficou acanhado agora aí, Bom gente, pergunta por que, quer ver as perguntas aí? A Milene mandou aqui, deixa de ser feio, João. É rapaz, deixa de ser feio, deixa eu ver aqui, tem faz pra menina aí, porque, elas não devem entender isso aí, deixa de ser feio, meu. Meu Deus, esse pai fosse bonito, não tá me agindo? O arraso que não seria. Aí, se nego é. Nós já fez, galera, isso não é tudo. Ô, velho, mas vamos terminar a nossa cobertura, antes de fechar, galera, enquanto a galera tá interagindo, a gente vai pro finalzinho agora, galera, então é o seguinte, o João, então a pergunta não quer se calar, velho. Eu vou te fazer uma pergunta aqui, deixa eu ver aqui, seguir a pauta aqui, você acredita em Deus, velho? Demais. O que é Deus pra você, velho? Se não fosse Deus, eu não estaria aqui hoje. O que é Deus pra você hoje, velho? Deus pra mim hoje é a pessoa que, a pessoa que, mano, que eu mais precisei, esteve comigo e me deu força. Me deu força, me deu força de vontade e motivação. se a gente não tiver um Deus pra gente estar ali, sou uma pessoa, porque eu sou sério, eu sou brincalhão, respeito todo tipo de religião, entendeu? Me chamar pra igreja, eu vou, não sou se encontra nenhuma igreja, entendeu? Tem que respeitar e acreditar. Deus é só um. Olha, é isso aí. Deu, gente? É isso que eu tô falando com vocês, vocês acham que o cara é só zoeira? Não. Que o cara é putão? Não. Não é só putão, não. Ele é putão, mas também... Verdade. Mas também é um cara que tem fé, velho. Entendeu? Então, assim, não fica falando igual a... a Vi Andrade mandou aqui, ó. Conta quem é iludida da vez, João. Conta aí, João. É, gente. Não é que eu tô iludindo ninguém, não. É porque é o seguinte, deixa eu contar. As moé caia matando, eu não sou o cara tirado. Eu gosto de ter uns que não dá pra ir, não. Não dá pra ir, não. Tem uns que não dá pra ir, não. Mas... O resto, enfim... O cara tá na pista aí, passando rosto. Até hoje, viu? Não, até... É... Mas, filho, eu goquetei. Não gostou... Essa pessoa. Pô, velho, já falou que tu quietou já umas dez vezes. É porque ele quieta e desaqueta no meio do que você. Não, eu tô quieto. Só aqui, ó. Mensagem pra mim que é agora aqui. Lembra, gente? Isso? Eu vou te causar o trem, só. E a cara... Eu fiz a cara de... O quê? Eu não tenho mensagem no blog, não, só. É o seguinte. Essa é a sua chance de revelar o nome da sua ex que você ficou. Tá bom. Você vai revelar, velho? Não, vai revelar mesmo. Então, peraí. Revelar até o teu nome no Instagram. Revela, então. Gente, aí, isso que eu fiquei foi aí que eu estava muito tempo atrás. Eu era adolescente na época. Depois, a gente se perdeu por causa da correria. Também, casei, também. Acabou junto com o cara, também. Separei ele também, assapalou também. Foi a Aline, gente. A Aline. A gente saiu lá para o Espaço Caram e acabou que a gente ficou tudo. Rolou que tem tudo lá, mas só que a Aline é boa demais. Eu tenho um carinho por ela, entendeu? Pela família dela também. Mãe dela, Adriana, conhece demais. Família top demais. Então, é... A Aline, gente. Acabou que enrolou, né? Enrolou, né? Enrolou e aquelas focâncias que eu nem queria. Só que, tipo assim, eu não divulguei no Instagram, não divulguei assim, só... Ele tirou foto junto, assim, mas... É lógico que quem conhece não é bobo, né? Não é bobo, né? Mas não rolou assim. Rolou? Ah, rolar rolou, né? Rolou. Rolou, mano. Nossa senhora. É uma coca que me encerra. Olha, Aline, não, eu acabei de pôr, você quer agora aqui. Eu sei que você... Eu vou pôr, 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 eu coloquei. É fone no barquinho que vocês falam? Então é fone no barquinho, viu? Ah... 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 O microfone tá baixo, meu irmão falou. Vou ficar mais... Ficar mais próximo do microfone aqui, então. Ah... Ui... Cê tá doido? Cê tá doido? Vamos lá. Gente, manda por favor mensagem aqui no meu Instagram ou no meu WhatsApp, quem tem WhatsApp mesmo. A Milene mandou o WhatsApp e a Milene me joga. Ah... A Milene foi a que ganhou, o Ação, Milene. A Milene foi a que ganhou, o Ação, 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 o Ação... Obrigado. 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 a galerinha tá aí ó voltou voltou o sonho o pai voltou viu o pai tá online viu o pai tá online eu respondei que agora aqui que o bicho pegou aqui viu bicho bambu jameu aqui nas mensagens aqui é melhor você respondeza porque vai lá mexe marcha aí galera é isso aí cara peço desculpa vocês aí que realmente tivemos um problema técnico a gente começou a falar tanto os outros e o treinta é isso aqui que é jovem porque eu já tô esquentando já é isso aí galera voltamos aqui com o som é agradeço vocês que ficaram aí porque realmente o som sumiu aqui nessa bagaceira essa boa então vou falar de novo aqui ó ponto certo segurança eletrônica é colocar uma câmera lá para para vigiar o seu ex é mas não faz isso não gente o que o que o que o que os olhos não vê o cara foi nocente eu tô brincando e aí galera o som voltou 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 ó vamos ver aqui ó vamos ver o comentário da galera aqui ó agora o trem agora o trem bombou aqui ó tá acessou o microfone do d2 não tá funcionando o d2 é lindo que o que é isso hein caralho é lindo caralho beleza fala pra essa ali que ela perdeu de hoje em frente será só eu putz grita aí jo aí foi carreira mesmo aí parece que a velocidade viu quem não tem as mães não lembrou eu não se senta não viu não sei de lá uma pena ter perdido o som microfone dos dois tá sem som quem tá sem som beleza Deus te honrou muito você sabe de onde ele te tirou a milenio mandou cara quem foi isso aí a milenio milênio a milenio a vizinha minha milenio a milenio sabe a minha caminhada a Milene sabe como é que os perrengues que eu passei como é que eu estive mal de saúde a Milene sabe disso aí se fosse uma irmã para mim e está todo mundo pegando o seu bordão a Jérego mandou nem que ir ali no meio da preta, um beijo amo você, tá bom? isso aqui é uma preta lá de São Paulo amor meu isso aí preta galera, então é isso aí tem que encerrar porque o microfone voltou mas porém o horário já deu tem uma hora e quanto que a gente está no ar produção? uma hora e meia que a gente está no ar vocês falaram de conforto e nós temos que comer isso tudo aqui nossa senhora, aí foi carreira mesmo e é o seguinte galera a academia que me espera amanhã pratica e me espera amanhã você treina é bom? demais é mesmo? você treina de verdade ou você vai lá só fazer stories? ô cara eu cheio na academia pra malhar o telefone sai da mão Renatinho sofre comigo lá com o tomadão sofre comigo e puxa a perna mesmo velho ele fez na casa e me disse ô irmão eu vou lá né o da peidão o da peidão nem queria ai eu nem queria não viu doido ô velho mas assim galera então é isso a gente vai estar encerrando muito obrigado agora nós vamos ter que encerrar porque a gente tem que comer isso tudo aqui gente obrigado a todos também aqui a gente tem outro ali que é nosso quebramei né ajuda a gente aqui tá ali o nosso nosso editor produtor gente obrigado por tudo aí inserção demais mas aí quem comentou compartilhou isso o atleta aí entendeu ajudou na brincadeira aí interagindo e ó é isso mesmo é isso João só esse cara aqui vocês conhecem aí ó zoador brincalhão entendeu então o que vocês querem o João de volta aqui manda aí rapidinho quem quer que eu volto aqui na semana que vem manda aí vai voltar eu e mais outro vai voltar eu e o meu empresário na próxima vez manda aí ó vem que eu volto vamos ver a galera responder aqui ó mandei um hashtag volta o João aí ó manda o que Raquel Raquel vem que é Raquel cadê a Raquel que mandou isso aí quem mandou quem cadê a Raquel a Raquel é uma outra ex minha só outra ex isso quantas vezes você teve na vida toda quantas vezes eu tive tive uma esposa né e ex de namorar o tio nem queria nem queria tem outros que a gente relaciona relacionava agora eu sou outra pessoa agora eu sou outra pessoa tá outra pessoa viu então é isso aí galera muito obrigado por ter ficado com a gente até aqui não tivemos esse problema no áudio que a gente nem sabe o que aconteceu acho que foi um recalque da Aziz cara é acho que é um recalque aí ó nunca aconteceu e dessa vez aconteceu valeu de mim é rapaz o bambu geme então é isso aí galera a ganhadora do açaí amanhã pode passar no açaí lá do Nazaré que vai estar lá um copinho de 50ml a fazer falta não é fazer falta não é menos isso aqui é porque é pra beber tomar galera então é isso aí ó tá do nosso patrocinador de novo pra encerrar aqui ó açaí pau é o menor açaí da região energia e saúde açaí pau em várias lojas bairro do Nazaré no bairro Tupi Santo Inês ali na Alberto Sintra ali também tem um tem vários aí cara pesquisa aí que vocês vão achar açaí top temos o aqui bocão aqui bocão ó o melhor sanduíche como é que você fala? aqui bocão? ah lá ó aqui bocão ó cara top tem uns molhinhos top lá também ó fica localizado ali na rua praça Zola e França Silva na rua 115 São Gabriel BH fechou? temos também a Txelili que é o menor nome técnico olha lá 97 que 114 1408 liga lá e pede e temos também o ponto certo segurança eletrônica você quer vigiar o seu namorado seu marido o seu amante quer vigiar o João? mete câmera nele só mete câmera que bela então entra no Instagram aí ó ponto certo segurança fechou? e é isso aí segue as redes sociais aí do João coloque aí mano manda seu hashtag aí manda o que você quiser aí meu Instagram João Custódio oficial 26 beleza? tá uma foto lá em cima de um carro de som lá que é do Renatinho bem pesado e é isso não dá mole mete marcha gosto de fazer muito vocês rirem aí chorar de rir mesmo pá fala comigo mesmo e o negócio é cara o mundo já tem muita tristeza né velho ah não velho por que que o canal assim de quem faz essa vibe de zoeira ele cresce primeira coisa que é um conteúdo gostoso você brinca com o seu dia a dia mostra ali as paradas ali igual eu acredito que você não tem esse monte de de exe eu acredito nisso você não tem esse monte não você tem mano não tem não esse monte de exe mesmo tem que fazer parte do personagem o cara tem um monte de exe mesmo mas é legal galera tem isso aí o seguinte o João vai estar se despedindo aí deixa eu ver aqui enquanto ele se despede eu vou ver uma mensagem do Açaí Pau aqui ó pode se despedir aí mano então é isso mesmo aí beleza? adorei estar aqui com vocês aqui compartilhando minha vida com vocês aqui brincando entendeu? tudo que eu falei aqui é só ligado né só ligado como é que funciona né esse vento é mentira isso é tudo inventado viu não lembra o coração não brincadeirinha brincadeirinha qual que é o seu bordão? qual que é o seu bordão? eu nem? é eu nem queria mas não é somente meu não mas só que eu uso ele nem queria e não é que é merlinho não é que é merlinho acho que é meu né não é que é merlinho eu quero escoltar não sei o que você fala você tá doido não tem boca não só você chegou na morena lá só e aí? você pegou a mordade né aprendi com o café bala café rex começar saizão sete cents nós dois dois sai Paulo sai Paulo depois enrolar a banda e a noite com as rocâncias e no final pegou o que é aqui no final no finalzinho no vizinho nem queria depois de dar aquela namorada não isso é depois é caralho caralho então esse muito obrigado é aqui tem uma pessoa mesmo aqui teve uma seguidora minha que me conheceu João meu marido foi me procurar lá na cama nem queria falei para você quer me fuder comigo faz isso não eu na rua aí é fi pessoal tudo mandou aqui volta João volta volta João de volta nem queria aquele merlinho o Bruno Henrique mandou semana que vem o Olaf mandou aqui Olaf 17 valeu Denison cara isso aí um abraço Olaf Olaf é aquele bichinho lá do Frozen faz um abração meu brother nem queria nem queria amor é é o é a Raque é a Raquel Raque entendi mas é isso aí o que é isso aí o Bruno é o Bruno acho que ele me mandou aquela hora é a Raquel gente Raquel é uma ex minha Raquel é uma ex Raquel é ex mesmo é isso aí Raquel é passado passado é antes do meu antes do meu casamento ah não então bem passado mesmo é é Angélica hashtag volta João é um passado que volta passando 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 eu nem queria é o que é isso aí um beijo galera amanhã nós vamos ter também um podcast com uma convidada que é uma empresária aqui da região que é a Nívia Nívia Martins na segunda nós vamos ter a Mandalin Mandalin que é uma pagodeira pesada que tá na pagodeira pesada aqui de BH não é um pagode top depois vai lá e coloca lá Mandalin é manda com dois N's cara pesado também então vamos conhecer essa galera aí se você tem vontade de ir no podcast se você quer conhecer um estúdio se você quer falar nada com nada aqui também igual a gente fala falar mal dos outros cara manda lá nosso Instagram que nós vamos estar convidando vocês aí nosso estúdio aqui ele é humilde mas manda uma maçã aí pra galera do Nazaré aí ó é fala galera que é do Dino Chapelão que é o Pezão aí entendeu Vitor das Barca acho que eu pedi Vitor lá que é maravilhoso demais Goodburg São Miolante todos aí música eu nem vou lembrar que é muita coisa muita gente que eu falar aqui mas tem lá Dianne Sofirma Gabriel Tu UGT quer viajar viajar UGT com você leva eu UGT a turma lá é massa demais abraço aí gostaria check-up lá espaço é esqueci o nome que é agora aqui o salão da Jéssica lá espaço alguma coisa fugiu acho que é estúdio fugiu mas é não do Dino eu falo pra galera então pessoal lá que abraça mesmo todos os seguidores o salão você corta lá em cima que você falou lá o salão do cara a mala viu o salão do cara é o salão lá do Kaique belo talento gente eu tô lembrando o nome relaxa meu talento então é o seguinte você reparaste demais o doido foi tipo assim ó aí eu falei fala do salão cara eu tô falando do cara tudo sério gente é isso mesmo aí todos os seguidores que interagem entendeu são muitos que interagem aqui mas nossa o telefone demais mesmo galera aqui ó nosso instagram qual que é nosso instagram nós temos dois instagram que é o instagram da produtora chama D2 produtora audiovisual e temos também o na lista podcast então na lista podcast é um e o D2 produtora é outro fechou o Olaf que mandou aqui é o Dino mano que isso era um abraço porque você tinha colocado o Olaf caralho o Dino a pássima do Dino é afiliada da minha pássima né é mesmo a gente tem uma parceria que isso mano a gente tem a Fala Galera Fala Galera é isso mesmo é o Dino que fala galera o Dino ela é peça finita demais tem o finalzinho dele que faz lá de notícias tudo ele posta cara o Dino é fina é top demais tô mexendo na página dele informativo fala galera não dá mole mete marcha pra lá porque tem cabuloso mesmo informação é com ele mesmo viu trânsito aí tudo aí o cara é bravo o cara é massa galera e é o seguinte o nosso podcast cara a gente está localizado nós estamos localizados aqui no bairro Ouro Minas é o seguinte nós vamos começar a trazer comerciantes também aqui pra falar como começou o que que vende entendeu se vende bem se vende mal vamos começar a fortalecer essa galera aqui da nossa região aqui e fala galera vamos fazer uma parceria depois o Dino eu conheço o Dino desde quando o Dino era pequeno até parece o cara é mais velho do que eu então é isso aí galera vamos encerrar agora eu estou querendo comer eu estou olhando esse sanduíche aqui eu estou querendo detonar então aquele abração pra geral aí beleza aí pra geral mesmo aí que tá ligado né como é que funciona então fala a última frase do dia a última frase do dia a última frase da noite a frase da noite é aquela fase mesmo lá de motivacional mesmo galera e ó acreditar em você beleza a dor sempre vai ter mas ó mete em marcha bota pra andar e ó e vai vai dar certo se ele tá errado tenta de novo irmão tenta de novo uma hora uma hora certa pega com Deus e se for a vontade de Deus vai dar certo mete em marcha e é isso aí galera então vamos tá encerrando vou deixar um arroba pra vocês aí o Dino mandou aqui ó arroba fala galera BH fechou segue ele lá é é uma página de informativo é um uma coisa bem bacana depois entra lá e segue o brother lá fechou e é meu filho que faz essas coisas na página isso aí Dino cara isso é bom isso é bom e o meu irmão tava fazendo uma parceria louca e no março galera boa noite pra vocês termina essa noite bacana e amanhã Angélica Angélica não quem ganhou o negócio a Milene a Milene ganhou a Milene ganhou amanhã pode passar lá e pegar fechou lá no power do Nazaré qualquer power que você quiser fala eu ganhei essa porra desse trem boa você nem queria viu esquece não é ter a C qual que é a C é isso a senha eu nem queria viu aí não vai te dar ô ô ô ô ô Marconi você tá ouvindo aí não a senha a senha eu nem queria porque senão libera não viu isso aí galera então fechou ó esse podcast ele vai ficar gravado ainda no nosso canal porém aí foi carreira mesmo aí foi carreira a gente faz cortes ali dos melhores momentos das melhores zoeiras e a gente vai postando nossas redes sociais e o João eu só te paga os seus 5 mil você não consegue pagar esse podcast não cara eu tô pensando nisso não vai poder negociar é qualquer 5 e 2 balas de jupro irmão que queria que queria então galera um beijo fica assim pela abração galera e ó tão junto aí e BH é quem sou BH é novo isso o bacana é tudo sou que eu nem queria né que é Merlin que vocês falam eu vou comer viu repara não vou comer agora aqui mas só tem que visitar uma amiga ali viu beijo pode cortar irmão